Se o mundo repercutiu esse tapa, e ok, com muita razão, virou até meme. O mundo bem que podia ter repercutido o tapão do Alberto Gamero, então técnico do Tolima da Colômbia, num dos assistentes dele. Foi em um jogo contra o Argentinos Juniors na Copa Sul-Americana em 2019. Virou até figurinha naquele aplicativo de mensagens. Will Smith não está só. O mundo da bola também já teve seus tapões. Lembra de outros? Comenta aí embaixo.